Tem a marquinha da psiu Quem é que te indica a detenção? Confie sobre o homem, ore e saí Tô nem mais minuto, tô nem mais ainda Tenha coragem de atrevida Cá sua vida, cá seu suí Minutina Eu que controlo meu encontro Ou sem suí Ou sem suí Ou sem suí Enche só de vida Lá toma nota Amanhã levanta Cheio de vingança Tinha Cecília Andou me esquecendo Me marco o plano de Deus Suí Acerta esse tempo Eu que controlo meu encontro Ou sem suí Ou sem suí Ou sem suí E a mão Ficou Ficou E a mão